Olá, meus caros. Vamos continuar a conversa a respeito da Lei 11.941, que é a lei decorrente da conversão da medida provisória 449. Essa lei instituiu um parcelamento especial com vantagens bem interessantes para as empresas, precisa ser analisado bem, mas também precisa ser analisado as regras para o rompimento desse parcelamento. Se você agora optar pelo parcelamento, existem determinadas regras que você precisa seguir para se manter nesse parcelamento. As regras são mais simples, na minha maneira de entender, pelo menos, quando comparadas ao Refis, ao Paes, ao Paex, as regras desse parcelamento agora são muito mais simples, mas elas são existentes e precisam ser cuidadas. Basicamente, a regra que prevê a possibilidade de exclusão do parcelamento, ela tem duas vertentes. A primeira vertente é, se você deixar de pagar três parcelas alternadas ou consecutivas, você será excluído depois de ser notificado, você será intimado e depois excluído desse parcelamento. Agora, a outra regra que precisa ser bastante cuidada, ela determina que se você tiver uma parcela em atraso, estando todas as demais pagas, você também pode ser excluído. Eu achei interessante essa regra, né? Na prática, ela quer dizer o seguinte, se você pagou, por exemplo, a parcela de outubro, tem todas as anteriores pagas. Pagou novembro e dezembro, você tem todas pagas, mas tem uma no meio que não está paga e você pode ser excluído também. É claro que sempre mediante comunicação prévia, ou seja, você vai ser notificado de que está sendo excluído e aí você deixará de ter esses benefícios. Então, é importante acompanhar de perto, né? Não pode atrasar mais do que três e não pode ter uma sem pagar no meio das que você já pagou. Bom, uma vez que você for excluído, vão existir algumas consequências. Então, acho que é interessante, antes de entrar no parcelamento, saber quais seriam as consequências de sair dele. As consequências básicas são, primeiro, que o débito volta ao estado anterior, ou seja, aquelas reduções de multa, de juros, de encargo legal, todas aquelas reduções que você foi beneficiado ao entrar no parcelamento da lei 11.941 deixam de existir e os débitos são novamente consolidados, é diminuído dos débitos aquele valor que você já pagou, das parcelas que você já pagou e ele volta para cobrança lá na dívida ativa, tá bem? Muito obrigado.